Quer conhecer algumas das mais incríveis maravilhas da engenharia moderna? Estas sete pontes valem a viagem, olha só. A número 7 fica, onde você imagina? Na China, claro. Já são nove anos em construção, mas agora o governo da China diz que a entrega da maior ponte do mundo está próxima. São 55 quilômetros de extensão, ligando Hong Kong, a cidade chinesa de Zhuhai e Macau. Para isso, já foram usadas 420 mil toneladas de aço. É o suficiente para construir 60 torres como a Eiffel de Paris. Os engenheiros garantem que a ponte tem estrutura resistente o bastante para durar 120 anos. E que vai mudar a realidade comercial da região, encurtando as viagens em 60% do tempo. Além da extensão sobre o mar, a ponte tem um trecho debaixo d'água. É um túnel aquático. E algumas ilhas artificiais. O custo total já passa dos 15 bilhões de dólares. A próxima ponte é conhecida como Ponte do Diabo. A Rakotsbrucke está localizada em Gablands, a 150 quilômetros de Berlim, na Alemanha. Ela é considerada a mais naturalmente fotogênica do mundo, por formar essa espécie de portal com um espelho d'água. Friedrich Hermann Gutschke, o antigo proprietário da região, encomendou essa construção em 1860. Mas ele não imaginava que chegaria a esse nível de perfeição. O nome vem justamente por causa do mistério. Como uma ponte feita com pedras poderia causar um efeito tão impressionante? Os moradores do vilarejo próximo acreditavam que tinha uma intervenção de forças do além nisso. O círculo perfeito, formado pelo seu reflexo nas águas do rio Rakotsi, atrai até hoje turistas do mundo todo. Em quinto lugar, também na Alemanha, fica essa outra ponte surreal. A Wasserstraßenkreutz é uma ponte coberta com água, que passa por cima de um rio. Ela levou 98 anos para ficar pronta e é a maior ponte navegável já construída. É um verdadeiro canal suspenso, por onde passam enormes embarcações. Com quase um quilômetro de extensão, ela fica na cidade de Magdeburg. E ajuda a reduzir o tempo de navegação, porque une dois canais que passam por ali. O quarto lugar é ainda mais impressionante. O que você acha de andar sobre uma ponte que mergulha e desaparece no meio do mar? A ponte Urhejun é tão longa que liga dois países, a Dinamarca e a Suécia. Ela começa em Copenhague e desaparece debaixo de uma ilha artificial. Por ali começa um túnel subaquático. A ideia é genial. Assim, a estrutura não atrapalha a passagem de barcos pelo canal e nem dos aviões que pousam nos dois países. A construção das quatro pistas e das duas ferrovias começou em 1995 e terminou no ano 2000. Ou seja, só cinco anos para uma obra complexa desse jeito. Uau! Agora vamos voltar para a China. Eles querem ter a maior, mas já tem a ponte mais alta do mundo. Se você sofre com vertigem, feche os olhos agora. Os chineses precisaram de apenas três anos para subir a ponte de Beipanjiang, que fica a 565 metros do solo. Ela tem um quilômetro e 300 metros de extensão e liga duas províncias do país, que são separadas por um vale. Para concluir essa obra monumental, mais de mil engenheiros e operários foram contratados. E quem disse que engenharia não pode também ser uma arte? Trouxemos para o segundo lugar uma ponte que se transforma em escultura. A Rolling Bridge é linda. Ela fica no centro de Londres, na Inglaterra. Toda sexta-feira, ao meio-dia, os pedestres precisam se afastar. A ponte se eleva e vai se enroscando que nem um caracol, até que se transforma nessa obra de arte. Nessa hora, os barcos que estão no canal podem passar por ali, mas logo depois ela se desenrola e volta a servir como passarela. A criação é do artista Thomas Rittervik, o mesmo que inventou o ônibus vermelho de dois andares. Lembra dele? Nosso primeiríssimo lugar está, adivinha onde? Na China. Sim, eles são os mestres das pontes. Só que essa aqui é bem polêmica. Os chineses já tinham a maior ponte de vidro do mundo, mas decidiram se superar. E a ponte serve basicamente para causar vertigem mesmo. Ela fica entre dois penhascos no Parque Hongya e é formada por 1.077 placas de vidro com apenas 4 centímetros de espessura cada. Ela sozinha já pesa 126 toneladas, mas também foi projetada para suportar o peso de até 3 mil turistas, todos ao mesmo tempo ali. Interessante, mas você toparia essa experiência?